Nesse dia 29 de maio teremos aí a reinauguração do pavilhão do bairro popular Onde haverá muitas atrações, por isso nós vamos conversar aqui com a Jalete Para nos passar essas informações para a população de Sapezal, bom dia Bom dia, teremos então dia 29 a reinauguração do pavilhão comunitário do bairro popular Um pavilhão muito importante para a comunidade E a Prefeitura Municipal de Sapezal, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Assistência Social Estão organizando essa reinauguração Então, trabalhamos para que o pavilhão fosse reformado, para que ficasse bonito, acessível Que fosse algo, que a população tivesse um espaço para a sua prática de diversas atividades Temos também o campo de futebol, que fica em anexo ao pavilhão Enfim, toda aquela estruturação que foi feita para que essa reinauguração acontecesse Então, nós teremos, a partir das 8 horas, essa reinauguração oficial com as autoridades Teremos a PAI, o Rotary Club também, na comercialização do almoço, das bebidas e também de outras comidas durante o dia E o torneio, né, Pavão? Então, é importante que vocês participem, vai ser bem joia Vai ser um domingo diferenciado para a comunidade Com esse torneio que será promovido pela Secretaria do Esporte Janete, aí está no preparativos ainda, né? Muitas coisas vão ainda ser colocadas até o dia 29, né? Isso, a gente está trabalhando, né? Trabalhando bastante mesmo Para que esse espaço esteja pronto com a grama Nós plantamos a grama tem poucos dias, a gente sabe que está em um período de seca Mas que a gente está aguando, enfim Torcendo para que ela esteja verdinha até o dia Que esteja tudo nos conformes Temos as questões ainda que se referem às apresentações que terá no dia Toda aquela questão que envolve a estrutura para que esse dia aconteça Então, é um trabalho bem árduo com muitas pessoas envolvidas para que dê certo Então, vai ser que dia? Dia 29 de maio, domingo Participe a Prefeitura de Sapezal fazendo por vocês É investimento público para a melhoria, né? Do esporte, para a melhoria de tudo que tem em relação à comunidade sapezalense Em especial ao pavilhão comunitário do bairro popular Para a melhoria de tudo que tem em relação à comunidade sapezalense Em especial ao pavilhão de tudo que tem em relação à comunidade sapezalense